Olá, centelhas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua no nosso capítulo 2 ou aula 2 da nossa série Abraham Hicks com Maia Andrade, onde a gente está estudando lições desse livro maravilhoso Peço e será atendido como manifestar os seus desejos da Esther e Jerry Hicks com os ensinamentos canalizados dos Abraham Bom, na aula passada a gente viu um pouquinho quem é Abraham, quem são os Abraham na verdade que é uma família, uma coletividade de consciências não físicas, porque todos nós somos consciências não físicas vivendo uma experiência temporariamente física só que ao vir para cá a gente esquece as nossas origens e ficamos muito hipnotizados com o mundo físico esquecendo quem nós verdadeiramente somos Porém, os nossos amigos não físicos, consciências não físicas não nos permitem esquecer nossas origens e de tempos em tempos canais como a Esther surgem para nos lembrar Ok? Então vamos lá, vamos aqui para o capítulo 2 Hoje nós vamos falar sobre Você sabia e nós sabemos quem você é Então quem você é? Nós vamos falar hoje sobre isso, a sua verdadeira identidade Lembre-se, na aula passada a gente comentou que Zebraham fala que nós já sabemos de tudo isso Só que nós esquecemos e que essa mensagem chegará atraída pela lei da atração até as pessoas que ainda que inconscientemente pediram para se lembrar de quem são quem está preparado para receber essas informações Então vamos lá, está aqui na página 35 do livro Quando entrou no mundo, neste corpo magnífico, quando você entrou no mundo, neste corpo magnífico, que é o seu Você se lembrava da sua natureza alegre e poderosa Sabia do esplendor da fonte Ou seja, fonte, novamente, como eu falei na aula passada Quando ele usa a palavra fonte, está com letra maiúscula, perceba que está com letra maiúscula no livro Está se referindo a quem? A sua verdadeira identidade, que é o seu eu superior, a sua centelha divina Então você se lembrava, assim que você entrou na terra Você se lembrava do esplendor e da alegria da sua fonte Da qual provém e de que nunca perderia sua conexão com essa fonte Aos poucos foi envolvido pelo tumulto e dispersão da vida e se esqueceu de tudo isso Então, o que é que os Abraham estão dizendo? Quando um bebezinho nasce, ele sabe, ele tem a memória fresquinha de onde ele veio Quanto mais novinho o bebê, mais fresquinha a memória dele E ele sabe que ele é a centelha divina, ele sabe que ele é a fonte Só que o que é que acontece? Aos poucos, envolvido pelo tumulto e dispersão da vida Você se esquece de tudo isso Ou seja, as outras pessoas que já estão aqui Elas vão, como elas não lembram mais Elas vão ensinar o bebê a se esquecer da sua fonte, da sua origem, de onde ele veio E envolvido pelo tumulto do mundo físico O bebê vai se desconectando do seu eu superior E se conectando ao seu personagem fictício, físico, egóico Que é o nosso eu inferior, que é o eu físico Que ganha o nome, ganha uma identidade, ganha uma religião, ganha um time do coração Ganha uma cultura, ganha uma nacionalidade Rótulos e rótulos e rótulos e rótulos Que vão separando e distanciando o eu inferior do eu superior Então, o bebezinho vai se esquecendo É por isso que estamos aqui agora Ajudando-o a lembrar que Não importa como se sinta neste momento Você nunca perderá a sua conexão com essa fonte Então, a fonte, novamente com letra maiúscula Que é a sua fonte de energia, que é o seu eu superior Então, os ebrens estão dizendo Que é por isso, essa é a missão deles Fazer com que você se lembre E que você, não importa como você está se sentindo Você nunca perde essa conexão Essa conexão vai ficar sempre disponível para você, tá bom? Estamos aqui para fazê-lo lembrar-lhe Lembrar-se do poder da sua natureza E ajudá-lo a voltar a ser a pessoa confiante Alegre e capaz de perseguir o seu desejo e sua realização Porque o que acontece? Nos ensinam tudo ao contrário Que nós não podemos Que desejar não é poder Que você tem que trabalhar duro Que não é assim Que para ser merecedor tem que ralar bastante Você não nasce merecedor E todas essas coisas vão sendo ensinadas Só que o que os ebrens estão falando Querem nos fazer lembrar de quem nós somos Assim a gente pode ser pessoas mais confiantes, alegres e capaz De perseguir os nossos desejos e realizações Como sabemos quem você é Vamos ajudá-lo a lembrar-se disso Como somos de onde você veio Vamos ajudá-lo a lembrar-se da sua origem Como sabemos o que você deseja Vamos facilmente orientá-lo para alcançar seus objetivos Então eu achei tão bonita essa parte aqui Porque ele diz assim Como sabemos de onde você veio E nós somos de onde você veio Antes de estar no mundo físico Você estava aqui Você estava aqui no mundo não físico Onde nós estamos Então acho muito legal Então o ebrens diz que Vamos ajudá-lo a se lembrar Porque quando você se lembra quem você é Você recupera o seu poder de co-criador Da sua realidade Tá bom? Então ele diz Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter Queremos que se lembre de que Não há nada que você não possa ser, fazer ou ter E vamos ajudá-lo a conseguir isso Gente, o nome do livro é Olha aqui Aprendendo a manifestar os seus desejos Então é uma lição para saber como manifestar os seus desejos Para a gente conseguir manifestar mais facilmente De forma mais eficaz A gente precisa recuperar o nosso poder de co-criador A nossa identidade, a nossa conexão com a nossa fonte de energia Que é o nosso eu superior Que é o eu sou em nós Não se importe se neste momento Você não está satisfeito com o lugar em que se encontra Podemos lhe garantir Que a caminhada de onde você está Até onde deseja ir Será muito alegre Queremos ajudá-lo a abandonar qualquer ideia Adquirida ao longo de seu caminho físico Que esteja impedindo sua alegria E o exercício do seu poder Queremos ajudá-lo a reativar o conhecimento formidável Que pulsa lá no fundo Daquele ser que você realmente é Então, quando a gente recupera a memória De quem nós verdadeiramente somos Centelha divina, eu superior Fonte de energia não física, eterna, indestrutível Invisível A gente consegue ter mais confiança Mais certeza, mais fé De que é possível sim Então, o que a gente aprendeu hoje? Que quando nascemos O bebezinho, ele sabe Se ele pudesse falar, gente Se o bebezinho recém-nascido pudesse falar Ele ia dizer tudo o que a centelha dele fala Porque ele está 100% conectado Só que, aos poucos O bebezinho vai se tornando aquele imã Da vibração da mãe Da vibração do pai Do meio em que ele convive E vai sendo ensinado outras coisas Que são contraditórias Ao que ele sabe que ele é E ele vai se identificando com os rótulos Desse mundo físico Até que ele esquece completamente A sua origem E então passa a vida Achando que ele não tem poder algum É como eu sempre digo Esse eu físico É somente 1% Da nossa verdadeira capacidade Do nosso verdadeiro potencial E da nossa identidade Os 99% Continua sendo fonte de energia Invisível Intangível Tá bom? E poderosa Então é isso que a gente iria falar hoje Que a gente falou hoje Tá bom? Espero que você esteja gostando Dessa nossa nova série Abraham Hicks Com Maia Andrade Onde nós estamos estudando Essas lições desse livro maravilhoso De como manifestar os seus desejos Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Para não perder nenhum episódio Dessa nossa nova série Tá gostando de aprender um pouco mais Sobre os Abraham? Para mim é muito especial Porque realmente Eles têm uma linguagem muito simples E foi através deles Que eu me apaixonei Pela ideia do eu superior Da centelha divina De me reconectar A minha verdadeira fonte Então é isso Um grande beijo Vejo vocês no próximo episódio Tchau Tchau Tchau